Anote as respostas para que você saiba como foi o seu desempenho e prepare recursos. Dependendo da prova que você vai fazer, é muito importante que você possa recorrer das respostas que a banca indicou de forma equivocada. É muito comum que uma banca, depois da publicação do gabarito provisório, ela publique um gabarito definitivo com algumas questões anuladas e com algumas questões reformadas. Com algumas respostas alteradas. A resposta da questão 1 era B, agora não é mais B, é C. Então isso é muito comum acontecer. Então é bom que ao terminar a prova você consiga anotar suas respostas. Tem muitas bancas que dão um gabarito de rascunho para você passar as notas nesse gabarito de rascunho. Depois tem o gabarito definitivo, daí você passa para o gabarito definitivo. Você só vai passar para esse gabarito de rascunho se você tiver tempo. Se não tiver tempo, já era. Mas tente fazer tudo o que for possível para que você consiga levar as suas respostas para casa. Assim que o gabarito provisório for publicado, você confere, você já vai saber se foi bem, se foi mal, se está ali no limite e eventualmente você poderá recorrer de uma resposta da banca. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Não, a resposta não pode ser essa. Imagina, a banca está errada. Fui lá, recorri e efetivamente a banca alterou a resposta ou até mesmo anulou a pergunta. Não só pelo meu recurso, porque geralmente há muitos recursos. A prova é preparada por algumas cabeças, né? Sei lá, 5, 6, 10 pessoas. Mas a prova é feita por às vezes 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas. Então a chance dos candidatos estarem mais certos que a banca ao analisar uma resposta é muito grande. Então aí você tem 100, 200, 300 recursos para anular uma questão que estava evidentemente errada, evidentemente equivocada. Então é muito bom que você anote as suas respostas para que eventualmente você recorra de alguma questão suspeita. Pois bem, caro estudante, caro concurseiro, caro candidato, futuro aprovado, futuro servidor público. Aqui eu encerro essas dicas para a semana da prova, para as vésperas da prova e para o dia da prova. Essa aula é uma aula para os alunos do método Como Estudar. É uma aula exclusiva do método Como Estudar. E eventualmente eu solto uma ou outra aula dessas aqui no YouTube. Às vezes eu solto até aula inteira no YouTube. Mas o conteúdo específico, o conteúdo mais importante, o núcleo duro do curso do método Como Estudar, você só pode assistir se você se inscrever no método. E caso você queira se inscrever, aqui embaixo você tem o link para você fazer a inscrição no método Como Estudar e antecipar a sua aprovação. Quem tem um método de estudos consegue antecipar a sua aprovação e passar na frente de um monte de gente. Tudo bem? Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!